A Clínica Escola oferece atendimento de exames laboratoriais para Rolim de Moura de forma gratuita. Os exames são oferecidos por acadêmicos da Faculdade de São Paulo dentro da própria instituição. Eles são necessários para poder verificar a saúde do paciente, pois muitas vezes as doenças ainda não apresentaram sintomas e ao paciente realizar o exame, nós já detectamos esse problema de saúde, onde nós já podemos entrar com o tratamento. A Clínica Escola da Faculdade de São Paulo oferece um estágio de análises clínicas, juntamente com os acadêmicos de farmácia e biomedicina, esses exames laboratoriais de rotina gratuitamente. Caso você, paciente, tenha interesse, a Clínica Escola funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas, horário de coleta. Não é necessário pedir do médico apenas chegar e é necessário estar em jejum para a realização desses exames. Aqui na Clínica Escola, realizamos alguns tipos de exames, tais como hemograma completo, glicemia em jejum, colesterol total, triglicerídeo, ácido úrico, ureia, creatinina, além do parasitológico de fezes e urina. Apenas uma observação, os exames realizados aqui na Clínica Escola não são emitidos os naldos. Nós entregamos um documento onde está o resultado dos exames, junto com os dados do paciente. Caso tenha alguma alteração, nós orientamos o paciente a repetir esses exames no laboratório particular e procurar um médico.